Vamos lá então, Trey Young, uma estrela incompreendida. Incompreendida? Sei não, hein? Vamos ver. Trey Young é sem dúvida um dos jogadores de basquete mais odiados do mundo, desde ataques pessoais até as consequências críticas ao seu estilo de jogo. Não é nenhuma surpresa que ele não esteja no centro das atenções no quesito jogador. Mas e se eu te dissesse que Trey Young é uma estrela incompreendida? Trey has been the villain since high school. Everywhere he would go, Trey used something, this, that, forth, and he's kind of just relished it and lived in the moment, and he's going to continue to do that. É que tem jogador, cara. Tem jogador que só joga assim, mano. Tem jogador que tem que montar essas paradas na cabeça pra poder... Tá ligado? A gente viu aí o Michael Jordan fez isso na carreira inteira. Tem que falar que não. Ai... Não tô dizendo que às vezes ele não é perseguido. Ele é. Até eu também já persegui ele um tempo. Mas é porque eu gosto dele, que eu acho que ele pode entregar mais, né? Enfim, a gente vai discutir isso durante esse vídeo aqui, tá? Tanto, precisamos entender a origem de tudo isso. E pra isso, precisamos voltar em 1990... Tudo isso? ...quando Rayford Young, um jogador de basquete do Texas, tornou-se pai de um menino chamado Trey. Depois de encerrar sua carreira universitária e profissional no basquete, Rayford e seu filho se estabeleceram em Norman, no Oklahoma. Foi lá que Trey desenvolveu sua paixão pelo jogo, assistindo alguns dos maiores armadores de todos os tempos, como o Chris Paul, que jogava pelo Oklahoma City Hornets, e a superestrela Kevin Durant, de Oklahoma City Thunder. Trey cresceu aprendendo o jogo com seu pai, imitando jogadores que admirava... 3x da fuma, 0x título. ...dificando-se diariamente ao aprimoramento de suas habilidades. Corta aí, Sordical. Ele estava pronto para se destacar no ensino médio. Ele sonhava em se tornar um dos maiores armadores de todos os tempos. No entanto, o jovem prodígio frequentemente... Caralho, ele não mudou nada, moleque. Qual é isso? Medindo apenas 1,55 de altura durante o ensino médio. Esse sentimento de ser... Como é que ele não mudou nada? ...motivou a dominar a sua mente. Você usa essa chip todos os dias para você ir, todos os dias para você ir atrás desse cara. Eu quero destruir esse cara em frente de mim. Você usa... Cara, eu vou falar uma parada aqui que tenho certeza que a galera do YouTube não vai gostar. E eu acho que eu já falei um pouco dela em outros momentos. Esse negro aí que está na sua tela agora é uma das maiores mentes do jogo, velho. O que ele propôs a fazer durante a sua carreira dentro de quadra... Eu vou além. Quando se aposentar, se quiser ser um comentarista como ele já está sendo, vai ser excelente. Se ele quiser ser um treinador, ele vai ser muito pico também. É que ele é maluco, né? E um pouco sujo também. Não vamos esconder isso. Não vamos esconder isso. Ele é sujo. Ele tem só parcela de sujeira. Mas é um gênio da bola lá na região. Use that chip on your shoulder. And while you're climbing up, everybody love it. Isso levou a Universidade de Oklahoma a oferecer uma bolsa de estudos a Trey em 2014, quando ele tinha apenas 15 anos. Ele era tão talentoso que o técnico de Oklahoma, Lon Kruger, comentou sobre a sua experiência ao observar Trey e da oferta. Provavelmente assistiu ele pela primeira vez em um lugar organizado, como um 9º grader. Muito habilidade, muito talentoso. Eu consegui perceber de novo que ele vai ser um jogador especial. Durante o verão, entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio, tudo mudou. Ele estava jogando em um nível excepcional e começou a chamar a atenção dos olheiros, sendo convidado a participar de um acampamento da Nike nas Bahamas, onde teve a oportunidade de mostrar seu talento contra alguns... Não fala Bahamas não, o que eu fico morrendo. Fala Bahamas, eu não me lembro daquela história. Isso significa que o palco estava montado para Trey mostrar que ele era mais do que apenas um armador baixo. No entanto, a realidade foi bem diferente. Pouco tempo depois, os sonhos dele entrar na NBA foram quase completamente destruídos. Naquela época, ele ainda não era o armador que é hoje. Durante seus primeiros anos de ensino médio, Trey era mais um armador focado em arremessos, enquanto todos os outros ao seu redor ficavam mais altos e fortes. E isso fez com que ele tivesse dificuldades no acampamento da Nike. Mas essa falha não o parou. Após o verão, ele continuou trabalhando arduamente em seu jogo, corrigindo os problemas de manuseio de bola e se tornando o maior armador de destaque que conhecemos hoje. Ele obteve uma média impressionante de 42 pontos por jogo e seu último armador de ensino médio. E após representar a seleção sub-18 dos Estados Unidos e conquistar a medalha de ouro com sua equipe, ficou evidente que Trey estava pronto para... Olha quem está ali! ...para a faculdade e mostrar seu valor ao mundo. No entanto, a ESPN nunca o classificou como um armador número um em sua classe. Caralho, deixa eu ver quem está na frente dele. Trevon Duval, quem lembra dele? Jaylen Haines, Colin Saxton, aquele! Eu gosto de Colin Saxton, eu gosto. Só que nunca foi aquele, né? Isso é importante, mano, um jogador. O maluco, eu odeio ele. Pouco, não tanto. Mas é gente. O que é que é? E tudo parecia perfeito. Oklahoma ostentava um recorde de 12 vitórias e apenas uma derrota, enquanto Trey demonstrava com excelência porque merecia ser considerado o armador número um de sua classe. Mas foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente. Após a derrota chocante para uma equipe não ranqueada, a temporada de Oklahoma começou a desmoronar, com o time perdendo 13 dos últimos 19 jogos. Essa queda de desempenho fez com que muitos fãs que antes apoiavam o Trey Young começassem a criticá-lo severamente. Porém, Trey nunca tentou fugir da responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado de sua equipe, assumindo pessoalmente a culpa por suas próprias falhas. Caralho, ele não mudou nada, moleque. Que porra é essa, cara? Caralho, filho. Não dá pra tu olhar pra ele e falar caralho, esse aí é o Baby, Baby Trey Young. Não mudou nada. Não tem carta Baby dele, é uma carta só. Eu vou. Apesar da pós-temporada sem brilho de Oklahoma, ele fez história ao se tornar o primeiro jogador da NCAA a liderar o país em pontuação e assistências. Ele conseguiu corresponder ao hype e a pressão que colocou em si mesmo. Mas o ano que vem a seguir, mudaria a carreira de Trey Young para pior. Ao declarar seu nome para o draft de 2018, ele foi alvo de inúmeras críticas da mídia. Eu sugere estar no colégio e desenvolvendo, porque se você acha que é difícil jogar no backcourt no colégio, você sabe o que vai ser na NBA em uma liga de guarda? Ele nunca será um jogador dominante no NBA porque ele é apenas muito pequeno. Em 2009, outro armador baixo, recém saído de uma carreira dominante Não é o Turo, não é o Turo. O Chris Paul tá aí pra mostrar. No entanto, Travis Schlenk, então assistente de gerente geral, enxergou nesse jogador algo que muitos não viam. Esse atleta se tornaria quatro vezes campeão da NBA e duas vezes MVP. Schlenk, membro da equipe administrativa do Golden State Warriors... Cara, vou falar uma parada que é muito importante pra vocês entenderem de uma vez por todas. Não que eu seja o guardião da verdade. Às vezes eu sou. Mas vocês precisam entender que a altura, ela é determinante do basquete, obviamente, né? Que é um fator. A natureza, às vezes, ela é, né? Ela vem pra mostrar a verdade. Só que também, mano, você precisa saber defender e ter vontade. O Chris Paul é um dos melhores defensores, guardes da história da NBA, sem sombra de dúvidas. Tem vários outros, né? Que já defenderam pra caralho sendo guardes. Mas quando isso não é verdade, quando não acontece, que é no caso do Stephen Trude, que nem é uma merda na defesa assim, é importante o time enxergar isso e colocar caras que sejam capazes de esconder esse defeito do teu jogador, né? Aí vocês sabem do que eu tô falando. O Clay Thompson, né? Do jogador... Não tô dizendo que... Mais uma vez... Tem que mastigar o radical, porque senão a galera do YouTube não entende. Não tô dizendo que ele é uma merda na defesa, não. Mas ele jogou ao lado de um cara que era muito bom na defesa, elite, né? Que é o Clay Thompson, no auge dele, no prime. Então, assim, o Atlanta, ele precisa enxergar também... Sem contar os outros jogadores, né? Obviamente, enquadra, mas tô falando de guardes. Então, o Atlanta tem que enxergar, tem que olhar... Eles tentaram com o Dejan Temorio. Só que o Dejan Temorio era muito playmaking, né? O Dejan Temorio pra jogar off-ball é muito difícil. Então, eu acho que é mais por isso que não deu certo, tá ligado? Então, o Atlanta tinha que ter enxergado lá no começo e precisa ver, por agora, meio que urgente, esse cara pra marcar para o Traiang. Ah, mas o Traiang vai ficar escondido o tempo inteiro na defesa, Jota? É difícil fazer isso, muito. Só que, na maioria das vezes, é possível. É possível você trocar de marcação com o guarde que tá ali contigo jogando no combo guarde e deixando o cara defensor marcar, tá ligado? Pra você não ficar sendo exposto. Até também, pra você não ficar cansado, tá ligado? E é uma coisa que o Atlanta, entre aspas, deu uma paçocada, mas ainda dá tempo. ... um papel crucial na transformação da franquia em uma dinastia. Posteriormente, ele foi promovido a gerente-geral do Atlanta Hawks com a missão de replicar o sucesso dos Warriors. O Hawks, que havia sido o terceiro pior time da NBA na temporada 2017-2018, conquistou a terceira escolha no draft da NBA de 2018. Mas o que aconteceu a seguir mudaria pra sempre as carreiras de Luka Doncic e Trai Young. O Dallas Mavericks, com a quinta escolha, decidiu selecionar Trai, mas logo depois anunciou que havia negociado Luka Doncic para o Hawks em troca de Trai e uma escolha de primeira rodada no próximo draft. Cara, eu vou te falar que aqui é win-win situation, né? Obviamente que, assim, não dá pra chamar de burrice, mas obviamente que era melhor danificado com o Doncic, né? Eu sei que tem muito fã do Trai Young aí, mas a verdade é essa. Troca win-win situation, beleza, né? Porque o Trai Young é um excelente jogador. Só que o Luka é geracional, né? O Luka... E é louco isso, porque o Luka, ele já era geracional no draft. 17 anos em MVP, mano. Ele já era geracional no draft. Não era uma parada, tipo assim, pô, será que vai, tá ligado? Matheus, não existe... Tipo assim, eu enxergo isso como uma troca win-win. Ninguém perdeu. Só que na época, o Luka, ele já era MVP, campeão, porra... Já era um cara pra ser pique em um, gente, tá ligado? Tipo assim, saiu perdendo o Atlanta? Não saiu perdendo, mas porra... Não era uma parada, tipo assim, pô, vamos ver no que dá. O cara já era meio que já gabaritado pra ser uma escolha primeira que todos ali, cara. E não foi. Bizarro isso, cara. Travis Schlenke agora tinha em mãos alguém que muitos consideravam o próximo Stephen Curry, além de outra escolha valiosa no draft. Embora na época essa troca parecesse justa, os eventos que ocorreram no início da temporada de 2018 e 2019 marcariam um ponto de virada negativo para a carreira de Trey. Meses após o draft, Trey, junto a outros jovens jogadores do Hawks e promissores prospectos da NBA, estreou na Summer League. Fãs, treinadores e olheiros estavam ansiosos para vê-los enfrentar atletas profissionais de nível NBA. O primeiro jogo dele começou como muitos esperavam. Logo em sua primeira tentativa de arremesso, saindo de um bloqueio, ele lançou uma bola de três pontos. A princípio, os fãs ficaram empolgados ao vê-lo fazer o que costumava fazer com tanta maestria na NCAA. Porém... Tá, provavelmente ele estava nervoso. Poucas jogadas depois... Calma, deixou me jogar. Outra chance de se redimir. Dessa vez, arriscando um arremesso praticamente no meio da quadra e... E muitos fãs começaram a se voltar contra ele. Mas é bom que ele tem essa... Ele tem essa... Não, ele tem essa... Ele tem essa confiança importante. As coisas aparentemente não melhoraram para Trey na primeira metade de sua temporada de estreia, acertando apenas 35% dos arremessos e com uma média de 4 turnovers por jogo. Seu início horrível fez com que ele passasse de um jogador que todos amavam e queria ver ter sucesso para alguém que muitos começaram a odiar. Mas por que tudo isso? Tudo isso por causa de um jogador. Este aqui. Luka entrou na NBA e superou as expectativas. Tem como, gente, gente. O novato enfrente dificuldades enquanto outros se destacam. Mas isso fez com que muitos fãs e personalidades das mídias criticassem os Hawks pela sua decisão no draft. Tipo assim, é o que eu já falei. Eu não critico o Hawks porque, pô, beleza, o Trey é um bom jogador, tá ligado? Óbvio que ele não é melhor do que o Luka, beleza, mano. Mas tranquilo, foi uma troca que ninguém saiu perdendo de fato. Quem perdeu foi o Sacramento, né? Vocês sabem o porquê. Mas é o que eu já falei. É que, tipo, o Luka já era MVP, campeão, porra toda, gente. Não era uma parada tipo assim, porra, mas o moleque tá batendo em leiteiros. Não, gente. Era no Campeonato Europeu de nível máximo. É isso que eu não entendo, tá ligado? Eu nunca vou entender, não tem como. Você me fala, ah, mas tava comprometido. Ah, mas ele falou que ia matar o time. Não, mas isso e aquilo, porra. E o Phoenix também, né? Phoenix e o Sacramento. No entanto, em uma noite de sábado aleatória, em janeiro de 2019, durante um jogo contra o Portland Trail Blazers, Trey Young estava... diferente. Ele começou a noite com uma bela cesta, dando o tom para o restante do jogo. Naquela partida, ele marcou 30 pontos, acertando impressionantes 73% dos arremessos de quadra e 50% dos arremessos de três. Por que o Kings perdeu? Gente, a primeira escolha foi de André Aiton, a segunda escolha foi do Sacramento Kings, tá? E aí, depois, vieram as escolhas do Trey Young e do Luka. Só pra contextualizar vocês, tá? Ficou claro que algo realmente estava mudando. Esse sucesso continuou ao longo da temporada, com ele melhorando sua baixa porcentagem de arremessos de 35% para notáveis 47%. Ah, claro que é melhorar, pô. Claro que é melhorar. Ele ganhou o prêmio de melhor novato do mês em fevereiro, mas também terminou em segundo na corrida pelo novato do ano, apenas atrás de... E quando questionado sobre sua rápida ascensão, Trey respondeu. O sucesso não parou. Graças à sua reviravolta inspiradora, ele se tornou o favorito dos fãs. Em apenas sua segunda temporada na NBA, recebeu impressionantes 2,8 milhões de votos para o Jogo das Estrelas, garantindo uma vaga como titular no All-Star Game. Ele estava bastante animado. Vocês acham que ele ganhou esses votos porque ele era bom? Ou porque ele representava um estilo Stephen Curry, baby? Isso é muito carismático. Estou perguntando. Trey, que já havia representado os Estados Unidos no Sub-18, estava empolgado com a oportunidade de pelo menos participar dos treinos. Ele via isso como uma chance de aprimorar seu jogo e aprender com os melhores armadores da NBA. Para mim, até os jovens que conseguem ir, eles só sejam em torno dos Stephs e os Dames e aprendem com esses caras. Mesmo se você não faz o roster, você só vai lá e competir e aprende com esses caras. No entanto, não só Trey não foi convocado entre os 15 jogadores para as Olimpíadas, como também foi excluído da lista de 44 atletas convocados para o campo de treinamento. Embora o motivo nunca tenha sido oficialmente revelado... Panelado! ... que sua altura e peso poderiam ter sido considerados inadequados. Obviamente, eu estava meio doido que eu não consegui fazer os 44 jogadores... Caralho, ele tinha 44 jogadores melhores do que ele. Não tinha. De qualquer forma, o que aconteceu durante a temporada de 2021 foi ainda mais chocante. Pela primeira vez na carreira de Trey Young, os Hawks estavam em busca dos playoffs. Mas os fãs que o elegeram como All-Star na temporada anterior simplesmente sumiram. E ele não foi anunciado como titular do All-Star Game. O que para ele não era o fim do mundo, pois os jogadores reservas são escolhidos pelos 30 treinadores da NBA. E com o All-Star Game de 2021 sendo realizado em Atlanta, ele estava esperançoso de ser nomeado como reserva. No entanto, quando a lista dos reservas foi divulgada, o nome estava faltando. Maldito homem que acredita no homem. Bem, amigos... Bem, sim, monstá. Bem, sim, hoje. E quando foi questionado sobre o que ele achava ser o motivo da sua exclusão... Jogava, bem, sim. Jogava, não sabe? E quando um repórter perguntou se isso o irritou, ele apenas fez um gesto, claramente demonstrando que estava cansado de discutir o assunto ou de compartilhar sua frustração. E as coisas ficaram ainda mais confusas, porque ele foi convidado como jogador substituto devido às lesões de Kevin Durant e Anthony Davis. Mas de acordo com um repórter, Trey optou por recusar o convite, decidindo usar o intervalo do All-Star para se concentrar em seu time e em seu próprio jogo. E claramente, essa decisão valeu a pena, pois o time de Atlanta terminou a temporada de 2021 em quinto lugar e enfrentaria o New York Knicks na primeira série de playoffs de sua carreira. Trey compartilhou seu entusiasmo. É muito emocionante estar nessa posição depois de passar por alguns anos de reconstrução. Agora, Trey estava pronto para provar ao mundo o quão bom ele era. Esse kit do Atlanta é muito pico. Cara, essas goleiras do Atlanta são muito fones. Eu já falei isso várias vezes. Adê? 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 membros, nós vamos realizar sorteios mensais. Então não perde tempo. O link está na descrição e no comentário fixado. Bom, agora voltando para o vídeo. No jogo 1, com 10 segundos restantes e a pontuação empatada em 105, os Hawks tinham a posse final da bola. Trey, que já havia anotado 30 pontos na partida até aquele momento, estava em grande forma. E quando recebeu a bola, ele fez isso aqui. E então, após basicamente ganhar o jogo, ele olha para a torcida e diz. Inscreva-se no canal. É, essa parte é brincadeira. Na verdade ele diz. Está quieto pra caralho aqui. E com os Knicks não conseguindo empatar ou vencer, o Atlanta Hawks conquistou a primeira vitória na série. Trey não parou com o trash talk. Ao ir para o vestiário, ele continuou. Muitas pessoas acreditam que foi Trey Young quem iniciou a rivalidade com os fãs dos Knicks. Mas ele compartilhou uma perspectiva diferente em uma entrevista com o Draymond Green. Se você estivesse ouvindo o jogo, em dez minutos mais, na primeira quarta, no jogo 1, a toda a arena estava gritando... É uma alegria de me voltar na pós-seisão. F. Trey Young. O que você quer que eu faça? Eu estou caindo, eu estou jogando, eu não disse nada para o cronho, eu não disse nada para o cronho, eu não disse nada para o cronho, eu não disse nada para o cronho. Ele enfrentou o ódio consistente ao longo de sua carreira. Começando na faculdade, quando a torcida do Alabama zombou de um dos seus maiores medos. os pássaros. Os fãs imprimiram e ergueram cartazes com o que parecia ser um pombo. Além de fazer barras de pássaros enquanto Trey estava na linha de lance livre. Cueca! Voltando para a série de playoffs, Bill de Blasio, que é o prefeito de Nova York na época, fez uma pausa em uma importante videoconferência para comentar sobre o jogo de Trey Young. Agora, o que Blasio quis dizer ao mencionar Steve Nash? Muitos fãs de basquete se irritavam com Trey devido ao seu estilo de cavar faltas. A citação do ex-prefeito surgiu de uma jogada em que Trey, após receber um corte à luz, realiza um movimento normal e basquete. No entanto, assim que sente o defensor se aproximando, ele pula e força uma falta. Essa jogada provocou raiva em Steve Nash, ex-treinador do Brooklyn Nets, que ganhou... Eu não vejo ele muito assim não, né? Vocês veem ele muito fazendo isso? Mas eu não esteja vendo tantos jogos do Trey Young como eu gostaria de estar vendo jogos do Trey Young. Ele cava, ele fazia mais, ele fazia muito isso, mudou em 2022. Todo armador tinha reação arsenal. Então, a NBA tentou criar algumas regras para mudar isso, né? Para desencorajar. Acho que essa é a expressão. Desencorajar essa palhaçadinha. Mas vou te falar, mano, eu acho que assim, diferente do James Harden, que é um negrão gigante forte, tá? E do Embiid, que é um porra, é um negão de 2 metros e 20 pesando 300 quilos. Eu acho que ele faz sentido pelo tamanho dele, mano. Para se proteger, para arrumar espaço, até pelo estilo de jogo. Eu não sei se ele buscava tanto esse contato. De vez em quando, de vez em outra. Faz parte, tá ligado? De lembrança faz isso. Outros jogadores fazem isso. Só que, pô, eu acho que é chato quando tem jogador, e vocês sabem de quem eu tô falando. Eu tô enrolando vocês de novo, porque tá no AD de novo. Isso é ser um bom comunicador? Vocês nem estão percebendo? Como a galera tá no AD, aí eu tô enrolando vocês. E aí, tipo assim, esses jogadores que forçam isso, podendo não fazer, aí isso que é uma pica. Inclusive, tem aquele vídeo famoso, né? Do Embiid, que, pô, que ele tá sozinho e espera o cara vir, chegar dentro do garrafão, se joga no cara, cava a falta e erra. One to one, tá ligado? Tipo assim, ele erra a bandeja que ele poderia ter feito sozinho. Ele esperou o cara chegar pra cava a falta. Eu acho até que foi nas Olimpíadas, não, não foi nas Olimpíadas, não, porque tava com o Twitter ainda. Tipo assim, não tô dizendo que o Embiid faz só isso, galera. Eu sou um grande fã do Embiid. Só que é isso que irrita o torcedor. É o cara que só busca esse tipo de jogada, entendeu? E o Embiid um dia vai jogar no Boston Celtic. Vocês já sabem disso. Já falei isso pra vocês. Gritou. Essas atitudes fizeram com que muitos jogadores da NBA não gostassem dele, sentindo que sua maneira de jogar é desrespeitosa ao jogo. Isso gerou muita raiva entre os fãs, que se irritam ao ver ele punir defensores de uma forma que parece pouco natural. Esse sentimento alimentou a percepção de muitos fãs de que o maior problema da NBA hoje é a falta de fisicalidade no jogo. Mas como o Trey diz, essa competitividade foi plenamente demonstrada durante o segundo jogo da série contra os Knicks. Faltando oito minutos para o fim, outro grande motivo pelo qual Trey Young é incompreendido pelos fãs se revelou. Enquanto Trey estava na linha de lance livre, a multidão começou a cantar. Ai, você atacou o homem. Aí é de homem, né, porra? Aí você ataca o interlocutor. Aí não pode. Não, aí beleza. Vai falar que joga mal. Ai, joga mal. Ai, não defende. Porra, aí é foda. Aí é foda. A aparência de Trey Young definitivamente faz com que alguns fãs o odeiem ser motivo, como por exemplo esses comentários. É o corte de cabelo. Meu ódio irracional por Trey Young está 100% ligado ao fato de que ele é um milionário que mora em Atlanta e ainda assim parece não conseguir encontrar um barbeiro competente. Já disse isso antes, mas sinceramente, acho que ele lembra muito aquele jogador mais irritante com que você e eu já jogamos uma partida. Mas Trey permaneceu focado na série e os Hawks chegaram ao quinto jogo tendo vencido três partidas e precisando apenas de mais uma vitória para eliminar os Knicks. Os Hawks mantiveram uma liderança só... Eu falo isso do... Eu acabei de falar isso do Durana. Trey Young acertou um arremesso de três pontos para selar a vitória. Trey Young, bola. Vem para arremesso de fora. Trey Young! Três pontos! Os Hawks estão classificados a cena e finais de conferência! Grande Marcelo Gomes, narrando. Pô, mano! Importante dizer que foi nesse playoff que o Atlanta do nosso mano Trey Young venceu o líder da conferência, não foi? No Philadelphia, não foi? Na semifinal? Não foi esse ano? Pô, uma baita run, mano. Pô, uma baita run, velho. E aí depois o Atlanta falou, tudo isso aqui... Tudo isso aqui, ó... Foda-se. Tudo que a gente conseguiu... Foda-se. Vamos tentar outra coisa agora. Vamos mudar tudo. E apesar de Trey eliminar todo o estado de Nova York como base de fãs para sempre, o restante dos fãs de basquete... Essa risadinha dele é uma pica. Graças a sua habilidade como vilão, ele triplicou seus votos de fãs na temporada de 2021, garantindo sua seleção como All-Star titular mais uma vez. Além disso, não foram apenas os fãs que mudaram de ideia sobre ele. Treinadores, mídia e até jogadores também o reconheceram. Com ele sendo nomeado para o All-NBA 30 Team, o que significa que ele foi reconhecido como um dos 15 melhores jogadores da liga durante a temporada de 2021. Fala dele, hein? Não só ele foi nomeado como um dos 15 melhores jogadores da liga, como também teve uma temporada histórica, liderando a NBA em pontos e assistências. Esse feito foi alcançado apenas por um outro jogador na história, Nate Archibald. Com esse desempenho impressionante, ele levou um time abaixo da média, o Atlanta Hawks, aos playoffs contra o primeiro colocado, Miami Heat. Mas foi aqui que as coisas começaram a dar terrivelmente errado para o Atlanta Hawks. Trey Young era o único All-Star do time e o Miami Heat, sabendo disso, concentrou toda a sua atenção nele, resultando em dificuldades para ele, que acertou terríveis 18% dos arremessos de três... Cara, o Eric Esposto, ele é um doente, cara. Cara, eu não desejo essa porra para ninguém, velho. O Eric Esposto é um doente, gente. É um doente, é um nerd do caralho. Com isso, o time de Atlanta foi eliminado dos playoffs em uma série que durou cinco jogos. Trevor Schlenke, o homem responsável por selecionar Trey Young no draft, decidiu renunciar após a eliminação dos Hawks para Miami. Ih, pulou do barro. Em seu lugar, o ex-jogador da NBA e scout do San Antonio Spurs, Landry Fields, foi promovido ao cargo de Schlenke. Landry tinha um objetivo claro, proporcionar a Trey um time competitivo. Após uma impressionante aparição nas finais da Conferência Leste e ser nomeado um dos melhores jogadores da liga, ficou evidente que os Hawks tinham um jogador acima da liga. Com esse esforço, o cenário estava montado para que Trey tivesse outra temporada incrível. Com a Copa do Mundo da FIBA de 2023... Pô, mano, eu vou te falar, mano. Pô, eu gosto muito do Dejonte. Eu acho até que ele vai bem no Pelicano. Mas não era troca, pô, tanta, né, Arte Pedro? Não era. Porque, pô, é muito bom, mano. Os caras jogam, porra, são dois jogadores que queimam 15 segundos de posse pensando o jogo, chamando jogada. Não era troca, tá ligado? Tipo assim, pô, beleza, ele era first defense? Era first defense, tá ligado? E aí, aquela ideia que eu acabei de falar pra vocês, né, pra trazer um combo guard pra defender com ele? Pô, beleza. Mas pegaram ele achando que seria um Drew Holiday? Exatamente, Arte Pedro. Acho que é por aí, mano. Precisava de um Drew Holiday pro Trey Young, mas não era o Dejonte, porque o Dejonte é muito playmate, né? Ele é muito playmate, e aí, obviamente, que ia ser um funil, né? Trey se aproximando, o Trey esperava finalmente ser convocado para o campo de treinamento, especialmente devido ao perfil mais jovem das seleções. No entanto, apesar de mais uma temporada impressionante, com médias de 27 pontos e 10 assistências por jogo antes do All-Star, Trey não conseguiu obter dados suficientes dos fãs para ser nomeado titular. Isso significava que ele contaria novamente com os votos dos 30 treinadores principais da NBA para ser selecionado como reserva, enfrentando os mesmos problemas de 2021. Em uma pesquisa anônima, foram perguntados a 54 jogadores da NBA quem eles achavam que era o jogador mais superestimado da NBA. E Trey foi eleito o número 1, deixando claro exatamente o que seus colegas pensavam dele. E, novamente, ele foi deixado de fora do All-Star em 2023. E a situação piorou ainda mais, porque apesar de contar com outro jogador de nível All-Star em seu time, os Hawks terminaram o período antes do All-Star, com um recorde de 29 vitórias e 30 derrotas. Isso resultou na demissão do técnico Nate McMillan. Embora não seja incomum a demissão de um técnico em um time com baixo desempenho, esta foi a segunda vez que um treinador dos Hawks foi demitido desde a chegada de Trey Young, levando-o a ser apelidado de assassino de treinadores. O primeiro técnico Lloyd Ves foi contratado em 2018, o mesmo ano em que Trey foi draftado. Lloyd foi amplamente elogiado como um dos melhores treinadores de desenvolvimento da NBA, o que o tornava uma escolha ideal para a reconstrução dos Hawks. Seu foco estava no desenvolvimento de jovens jogadores, ao invés de buscar vitórias imediatas. No entanto, foi justamente nessa fase que o relacionamento entre Lloyd e ele começou a mudar. Na véspera de Natal de 2019, os Hawks enfrentaram o Cleveland Cavaliers. Com apenas 5 segundos restantes no jogo e os Hawks perdendo por 118 a 121, a equipe precisava de um arremesso de 3 pontos para empatar e levar a partida para a prorrogação. O técnico Lloyd Pierce, então, pediu um tempo técnico para elaborar uma jogada decisiva. Lloyd Pierce decidiu que Trey deveria passar a bola. Trey passou para Vince Carter e a jogada claramente previa que Trey saísse de um quarta-luz para arremessar da zona morta. No entanto, a defesa do Cleveland Cavaliers leu muito bem a jogada, forçando Trey a recuar e arremessar de 3 pontos de uma distância considerável e sob pressão. Trey errou o arremesso e o jogo terminou ali. Mas aí é mérito, pô. Mérito da defesa. Se ele preferia receber a bola ou passar em situações decisivas. Sua resposta foi, não é do jeito de ninguém, é do jeito do treinador. E anos depois... Pô, cara, mas aí não foi nenhuma jogada terrível, não. Era para um jogador off-ball. Tocou, porque eu acho que é mais difícil. É, sei lá também. Se ele não tivesse saído lateral bola, poderia ter encontrado um espaço melhor com duas screens, de repente, que é o mais comum de acontecer na NBA? Acho que sim, mas também não foi uma escolha terrível. Aqui o Kevin Lewis marcou bem, mano. E eu acho que dava para ele ter corrido ali em cima do... Qual é o nome dele? O marido da Kardashian lá? Esqueci o nome do pivô ali, grandão. Dava para ele ter feito ali uma correria para aquela zona morta. Eu acho que ele não ia pegar, não. Mas tudo bem. Falar agora é foda. Tristão Toms. Tristão Toms. Mas ele foi bem. É uma pica isso. Eu acho que isso o Atlanta do Arte Pedro ainda não entendeu, né? Tipo assim, está querendo desenvolver ao mesmo tempo que tem um cara lá que quer só ganhar agora. E aí, como é que vai pedir paciência para o cara? Se não deram certo, ele disse... Sei lá. Se não deram certo, ele disse... É isso que eu estou falando. Depois da temporada, Nate McMillan foi contratado como técnico principal do Atlanta Hawks por mais quatro anos. No entanto, as coisas não saíram muito como planejado. Nate, um treinador com uma abordagem old school, havia jogado 12 anos na NBA pelo Seattle Supersonics e após se aposentar em 1998, o ano em que Trey nasceu, começou sua carreira de treinador como assistente técnico do Seattle Supersonics antes de ser promovido a técnico principal no ano 2000. Sua longa experiência na NBA e seu estilo de treinamento foram muito valiosos para o Salks em 2021. Mas suas ideias tradicionais acabaram prejudicando seu relacionamento com Trey Young. Porque no início de dezembro de 2022, Trey estava sofrendo com uma lesão no ombro. E quando Nate perguntou se ele planejava ir ao treino antes da partida contra o Denver Nuggets, Trey disse que ele iria faltar para se concentrar na reabilitação de seu ombro. O treinador, porém, queria que ele fosse para o treino ganhasse o atendimento no ginásio e, posteriormente, estivesse presente na partida. Mesmo assim, Trey Young não participou dos treinamentos com o restante do elenco, contrariando o McMillan. Depois disso, houve um comunicado direto do treinador para o Astro. Ou ele jogaria saindo do banco, ou ele nem deveria estar com o time para a partida contra o Day. Ô McMillan, ô McMillan, me escuta um pouco. Não dá pra você ganhar. Não dá pra você ganhar uma queda de braço com o All-Star, velho. A não ser que na sua identidade esteja escrito Gregory Popovic. Tirando isso, meu parceiro, difícil você ganhar uma briga com o All-Star, né? Exposta também, que tem essa moral, né? Ou o Phil Jackson, né? Alguns nomes, tem alguns nomes aí. Mas são poucos que ganham essa batalha, tá ligado? O Popovic ganhou lá no São Antônio. A batalha com o Kawhi Leonard. O Popovic ganhou. Trey, então, bastante chateado, resolveu não jogar. Essa diferença de mentalidade, junto com o desempenho abaixo da média dos Hawks em 2023, mesmo com o novo gerente-geral Landry Fields tendo trazido outro jogador de nível All-Star para a Atlanta, levou à demissão de Nate McMillan. Essa decisão da administração dos Hawks fez com que os fãs e a mídia passassem a chamar Trey Young de assassino dos treinadores. Mas eles dizem que você é um coach, que eu não entendo bem. Nós não estamos jogando com isso. Isso é ridículo. Mas está claro que para a Trey, o mais importante é vencer. E a organização do Atlanta Hawks compartilhava dessa visão. Assim como na última vez que ele foi ignorado para o All-Star Game e um técnico dos Hawks foi demitido, Atlanta chegou aos playoffs e se preparou para enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada. Isso é um bom jogo, gente. Trey Young teve várias atuações memoráveis nos playoffs, mas nenhuma mais marcante do que no quinto jogo da série. Game winner, né? Não vou nem falar nada. Faltando sete segundos para o fim, Atlanta precisava de um momento de magia de Trey Young para manter vivas suas esperanças de título. E ele não decepcionou. ...de defesa. Ele vai para o lance individual. Vai tentar de três pontos. Certeira bola de três! Eu já falei isso mil vezes e eu vou morrer com essa opinião, velho. Se você tem um cara que é desse jeito, chuta, chuta, está na bola na mão dele, nos últimos segundos você dobra. Ah, mas tu vai deixar o Joãozinho das Neves sozinho para arremessar e é burrice. Irmão, você dobra! Se o Joãozinho das Neves acertar, é mérito! Você não vai deixar um cara que arremessa pra caralho num V1 podendo ganhar um jogo numa bola. Tá ligado? Eu sou contra. Ah, Jota, mas aí você está sendo burro. Beleza, vou morrer com essa burrice, não. Porque eu sou contra, velho. Ah, vamos deixar o Capela sozinho aí, então. Vamos ver se o Capela vai acertar. Se ele acertar, é mérito. Vamos deixar alguém sozinho. Quem é o pior? O treinador tem que olhar. Caralho, o pior aqui é o fulano. Ele chuta 32%. Então ele que vai ficar sozinho. Dobra no treinangue. Tá ligado? E é isso, irmão. E eu vou morrer com essa ideia. O cara estava no meio da quadra, gente. O que será que vai acontecer? É óbvio que ele vai chutar, mano. Porra! Tem que dobrar, mano. Tem que dobrar, foda-se. Forçando um jogo 6 em casa, os Hawks, que começaram a temporada de 2023 como um time sem muitas chances de título, embora tenham perdido o sexto jogo, ficou claro que nessa fase da carreira ele não era um fracasso, mas sim um jogador capaz de carregar seu time. Com as peças certas a seu redor, Trae Young poderia muito bem se tornar um armador vencedor da NBA. Isso que falta pro treino. Com a Copa do Mundo FIBA se aproximando rapidamente, Trae tinha esperanças de ser convocado para o campo de treinamento e competir por uma vaga no elenco de 15 jogadores. Trae tinha uma vantagem secreta. A maioria dos jogadores evita representar os Estados Unidos em eventos internacionais. Então, quando questionado sobre seu desejo de representar o país, ele respondeu. Olha o sorrisinho dele. Eu quero ser feliz. Mas é aqui que o desrespeito contra Trae Young chega a um ponto absurdo. Ele foi novamente excluído do treinamento O que deixou o Trey ainda mais confuso e frustrado. E assim como 2021 e 2023, ele foi desrespeitado mais uma vez pelos 30 treinadores principais da NBA que decidiram não votá-lo como reserva para o All-Star Game de 2020. Mas tá todo mundo errado? Isso gerou uma grande indignação entre muitos jogadores da NBA, incluindo o LeBron James, que usou o Twitter para expressar sua frustração com a terceira vez que Trae foi desprezado. Mas nem todas as esperanças estavam perdidas para Trae, pois graças a algumas lesões, ele foi convidado novamente para ser um substituto de última hora, assim como aconteceu em 2021. Desta vez, o Superstar aceitou a oferta, tornando-se um All-Star pela terceira vez. Além disso, Trey foi incluído na lista de 41 jogadores pré-selecionados para as Olimpíadas de Paris 2024, o que significava que ele finalmente teria a chance de realizar seu sonho de representar seu país. Porém, mais uma vez, ele foi deixado de fora. Eu não fico muito na atenção negativa e nas coisas negativas que estão dito sobre mim ou nas rumores falsas que estão dito sobre mim. Tipo, eu fico muito no meu time e na minha família. E realmente na minha família primeiro, especialmente com o meu filho agora sendo nascido. Especialmente com o seu filho, você só quer ter certeza que você está fazendo as coisas certas. Então, eventualmente, quando ele se torna mais ou menos e ele está vendo tudo o que você está fazendo agora, isso ajuda ele a se tornar quem ele precisa de ser. Então, eu só estou tentando focar em todos os dias, viver da maneira correta e fazer certeza que eu sou um ótimo modelo. então, quando ele se torna mais ou menos, quando ele se torna mais ou menos, ele sabe que eu estava fazendo as coisas e que ele pode seguir. Quem é o treinador hoje do Atlanta? Quinn Snyder, né? Olha, é um desse momento aqui. Isso é Atlanta Rocks, velho. Time de machos! Time de machos!